Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim como eu disse há alguns segundos atrás, eu não acredito que tudo que eu estou fazendo está meramente perfeito. Há sempre algo que pode ser melhorado. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Essa é a resposta. Meu irmão, todo mundo te conhece como o Thiago Finch. Ou Finch. Ou Finch. Ou Finch. Ou Finch. Vai de cada um. Igual a nada a um. Por enquanto é só essas, mas o certo é Finch. Finch. É o fundo do CH. Então você gosta de ser chamado como Finch. Finch. É isso. Exato. Me fala um pouquinho do Thiago Finch.